Estamos aqui na Expo Agrofubra, em Rio Pardo, uma excelente feira voltada ao agronegócio da agricultura familiar. E nós temos aqui na feira algumas novidades que a gente busca justamente para facilitar a vida do produtor rural, especialmente o nosso parceiro fruticultor, produtor de NOSPECAM. Então nós temos aqui a formifita, uma fita presa com grampos, com um dispositivo com esponja, e que a formiga não passa, tem um efeito arandela e deve durar dois anos a campo. Serve tanto para muda de Nogueira como outras frutíferas. E temos um quebra-nozes também, nós temos patente desses produtos para o Brasil, e trabalhamos então com esse quebra-nozes para uso doméstico, que é uma peça de decoração feita em madeira. E temos também aqui o Globonut, que é uma peça em aço, que faz o recolhimento das nozes do chão sem necessidade de se abaixar para colher. Então são as três novidades, três patentes, que nós estamos lançando aqui na feira de Rio Pardo, no Expo Agrofubra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto